Hello, class! How are you? Como estão todos? Eu espero que bem, que tenham tido uma ótima Páscoa, tá bom? Então vamos lá, dar continuidade nas nossas aulas de inglês. Peguem o livro, abram na página 38 e vamos lá fazer a correção. A página 38, a questão 2, era para desembaralhar essas palavras aí, colocá-las em ordens e depois relacionar os nomes com as imagens. Então vamos lá, letra A é Gas Station, muito bem, posto de gasolina. Letra B, estádio, very good, estádio. Letra C, de academia. Letra D, book story, livraria. Letra E, square, praça, muito bem, ok? Então agora vamos lá, relacionar as imagens com os nomes. A primeira imagem é a letra C, muito bem. A segunda imagem é a letra D, isso mesmo. A terceira, letra A, a próxima, letra E, e a última é a letra B, muito bem. Então a sequência é C, D, A, E e B. Confere? Beleza, vamos para a próxima. Próxima parte do vídeo aqui que eu fiz para vocês, é para a gente relembrar os vocabulários que nós estudamos na aula anterior da semana passada. Let's remember, vamos relembrar. Então nós vimos aí, gas station, que é posto de gasolina. Estadion, que é estádio, museum, museu, restaurant, restaurante, parque, é o parque, post office, correio, book story, livraria, gym, academia, parking lot, estacionamento, Store, story, loja, tá gente, loja, factory, fábrica, square, praça, ok? Então esses foram os vocabulários que nós estudamos, então vamos lá, repeat, repita. Very good, muito bem. Agora, a atividade de hoje vai ser no caderno. O que vocês vão fazer? Lá na Google Sala de Aula, eu deixei lá um arquivo, está lá identificado, 1404 em inglês. Atividade no caderno. Então, na aula de hoje, você vai lá abrir o arquivo, copiar e responder no caderno que está escrito lá, não é para imprimir, tá bom? É para visualizar, copiar e responder no caderno, tá? Que aí a gente corrige no retorno das aulas e ao visto também, tá bom? Então, faça cabeçalha, viu? Não se esqueçam de fazer, tá? Vocês podem usar o livro para responder, não tem problema. Pode ver essas videoaulas para responder, não tem problema. Que essa atividade é sobre a unidade 3, sobre os vocabulários que a gente está estudando, de estabelecimentos, de lugares, ok? Dúvidas já sabem, mandem e-mail, mandem mensagem no Google Sala de Aula, lá no Hangouts. Estou disponível terça e sexta, que são os nossos dias de aula. Os outros dias também, respondo assim que for possível, claro, no horário de trabalho, se eu não estiver em aula com outra turma, tá bom? Qualquer coisa, é só chamar, ok, classe? Bye, bye!